Olá, nesse vídeo mostrarei a aba Pessoas. A aba Pessoas é a última que aparece no menu superior. Nela podemos ver os nomes do professor ou dos professores, caso tenha mais de um, e também os nomes de todos os colegas de turma. A visualização seguinte depende de configurações do administrador do sistema. É possível visualizar o ícone de envelope ao lado direito do nome de cada pessoa. Ao passar o mouse sobre ele, você verá o endereço de e-mail. Ao clicar, será direcionado para o e-mail. Lembre-se que é possível que o Gmail não esteja habilitado ou ainda que você não consiga ver os ícones de envelope que indicam o endereço de e-mail dos professores e colegas. É importante lembrar que você também pode se comunicar com o seu professor via comentários particulares nas atividades e com ele os colegas de turma via Meet integrado ao Classroom. Agora que você já sabe as possibilidades, veja a melhor forma de manter contato com seus professores e colegas no Classroom. Até o próximo vídeo! E aí E aí E aí Obrigado.